Neste verdadeiro showroom externo de paisagismo e ajardinamento, a Agro Jardins atendeu o Grupo Brava Beat em mais um ambiente. Mais uma floreira, Márcio, mais um espaço maravilhoso, floreira de concreto. Aqui utilizamos como planta mais alta e mediana a pata de elefante, uma planta que não tem o poder de estourar a floreira, de incomodar no futuro. Como forração, Márcio, trabalhamos com a costela de Adão, uma planta super resistente, maravilhosa, faz um bom preenchimento. E tivemos essa composição e como forração a casca de pinos para que não tivesse o efeito de sujeira e acabamento final, Márcio. Tudo pensado para não dar problema, é isso mesmo. São soluções em ajardinamento. Essa é a Agro Jardins Garden Center, a maior estrutura do sul do país.